Olá, sou Renata Rael, turismóloga e guia de turismo. Hoje te convido a conhecer Torrinha, município de interesse turístico pertencente à região turística da Serra do Itaqueri, localizada no interior do estado de São Paulo. Torrinha foi fundada em 30 de novembro de 1922. Atualmente, com aproximadamente 10 mil habitantes, ainda mantém suas tradições. A origem do seu nome vem de uma formação geológica, cujo formato é de uma pedra que assemelha uma torre, considerada cartão postal do município. Bem-vindo a Torrinha! Em seu passado e presente, Torrinha mostra fortes laços com o campo. Formada durante o período de expansão do café, teve sua população composta, no geral, por proprietários e trabalhadores de fazendas, sitiantes, moradores de bairros rurais e imigrantes dessas áreas. De geração em geração, muitas famílias torrinhenses continuam a se dedicar ao cultivo da terra, mas outras importantes heranças rurais, marcas de uma cultura caipira, estão enraizadas no modo de viver e conviver das pessoas, no seu jeito de falar, nos hábitos, nas crenças, nos festejos, como é o caso de seu carnaval. Viajar pela história do Carnaval de Torrinha, tão viva no imaginário e memória de seus moradores, que se transforma em artesãos e foliões nos dias de festa. É uma boa maneira de conhecer a cultura desse povo, que guarda vínculos profundos com o seu tempo e lugar. Quando eu tinha esse carnavalzinho, o carnaval já existia, eu vinha com o meu pai, meu pai, meu tio, eu tinha medo de ficar grudado na mão do meu pai, né? Porque era medroso, eu estava com medo daquilo. Só que aí eu peguei. Quando parou esse carnaval de rua, o meu pensamento já estava na época, que eu estava grudado na mão do meu pai, eu falei, se um dia parar esse carnavalzinho de rua, carnaval de rua, eu vou fazer o carnaval de rua. Porque naquele tempo ia no salão os grandão, né? E os coitadinhos não podiam ir. E aí eu recatei o carnaval e aí foi a multidão e tudo. Veio. Esse carnavalzinho já existia, né? Não vou parar que não existia, esse carnaval já existia. Depois, eu tinha dez anos. De dez anos, esse carnavalzinho, o carnaval morreu. E eu com vinte e três anos, aí eu recatei esse carnavalzinho de rua outra vez. Então fui recatando o carnaval. Aí comecei a fazer vaca, cavalinho, o casal de preto, preta que seja lá, né? E é os bonecão. E fiz quatro cabrinhas e quatro cavalinhos. Foi diante, né? Foi diante. Pra cá, é bom fim. E pra cá também era bom fim. Só que a equipe minha era de bonecão, de bonecão. E a equipe deles era de mascarado, sabe? Vestia mascarado, outro vestia o vestido grande, outro punhava a barriga aqui pra fazer com que eu tava grávido. Outro com o saco nas costas, outro com a máscara na cara. Era assim. Então, na parte era uma, e a parte... Nós dois era combinado. O tarde, o Cesarino já morreu. Ele que comandava essa equipe. E eu comandava essa equipe de bonecões, de coisa. E aí entramos na rua. Nós entramos na rua, mas naquele tempo nós não tinha vará, a polícia tocava nós pra fora. Aí nós ficava, o povo ficava brincando pra fora da cidade. Né? Aquela multidão de gente pra fora da cidade. Aí fomos, tiramos uma vará. Fomos, coisa, tiramos uma vará. Até um senhor, um patrício, que tirou a vará. E deu, aí não entramos na rua. Só que na rua era dirigido, nós entrar na calçada. Eu tinha que sair só na rua. Só na rua. Nem eles também entravam na rua. Dentro do espalto. Agora o espalto hoje, né? Não entrava na rua. Aí seguiu o canalal. Sanfona, Sanfona, Pandeiro, violão. Outro com o rec-rec feito de bambu. E fomos andando pra cidade. E o povo acompanhava. E ia embora acompanhando nós até o fim. Até não entrar e não sair. Na cidade. E ia carregado tudo nas costas. Eu carregava, minha turma carregava a parte de vaca, cavalo, nas costas e os mascarados iam pra casa deles. E brincava até meia-noite só. Depois da meia-noite não podia brincar mais. Naquele tempo, eu moringava e fazia. A gente já apunhava na ideia, pegava e fazia. Não tinha coisa. Já montava com as varinhas, com as coisas. Tábua, outro... É, bambu. Tinha o vizinho, que naquele tempo era bastante vizinho, né? Então eu tinha vizinho. Até um que tá mais velho do que eu, tá sobrando acho que uns 3, 4 da minha idade. Daquela época que nós cuidávamos. E eles vinham ajudar, eu, certo? Amarrar, pregar, outro fazia, eu deixava, eu montava a peça, outro já pregava, já punhava o pano, eu já pregava remendo, as moças, as mulheres já pregavam remendo, pra fazer aquele, aquele... A vaca, vaca branca. Vamos pôr ela, a branca, pretejava ela assim, pintava ela. Ficava pintada. E a não enfrentava a noiva, a noiva que enfrentava, era a juá, era um juá vermelho. Se não era a aranjinha vermelha que dava no meio do pasto, onde é que ela tava. Então fazia o brinco dela, o colar dela, e a pulseira dela. Pra fazer o boneco, a cabeça era porunga. E punhava o pano, o pano preto, e fazia os brincos, a orelha, tudo. Olha, agora não dá mais pra mim fazer bonecão de novo, mas se eu tivesse os dois olhos, coisa, porque eu judei muito o Mauro. Agora é o Mauro. Mauro com a Kátia, né? Agora eles fizeram diferente, né? Mas eu judei fazer ainda, quando eu parei, eu judei do Mauro fazer alguma peça, catar as varinhas, que ele não sabia que as varinhas eram. Tudo fez com varinha, tudo catado no mato. Fizeram minha imagem lá, tá andando, acho que foi uns 2, 3, 4 carnaval que ele tá andando lá, eu represento que eu tô lá no meio. Entendeu? Eu acho que o carnaval do rio é bom. Bom, porque agora, só que mudou muitas coisas, né? Não é mais aquilo regional. Já é, já é a parte mais, coisa, aí já vem, tomóvel, se você entrasse no tomóvel, e no carnaval de rua, quando eu fazia, eles viravam com a perna, com a roda pra cima. Entendeu? Então, é, já era laser permitida assim. Quando sai o carnaval de rua, você vê, pode ter lá máquina, caminhão, automóvel, vaca, casinha arrastando lá na rua, pode ter, que eu gosto. Aí, aí quando eu fui a Kátia, eu fiz a noiva da Caximba, a para noiva da Caximba, aquela que ergueu o braço, entendeu? Ergueu o braço, ergueu o braço, virava um pouco o pescoço. É tudo, era feito tudo por dentro. Não tinha nada por fora. Era tudo por dentro. Cunhava na cabeça, o sujeito cunhava na cabeça, aqui tinha, a, o, o, o cabinho que virava, pra cá tinha, o outro cabinho que virava, e, e era assim, era tudo por dentro. Mas isso já foi no fim. E aí puxava a cordinha. É, puxava a cordinha, aí levantava o braço. O carnaval de Torrinha, pra mim, é tudo. Não é assim? Eu chamo o Maurício de Hunga, moro em Torrinha, eu comecei com 15 anos, com o Dão Santor, com o Jacumim, me ensinou a fazer os cavalinhos, fazer as vacas, fazer a mariona, daí eu comecei. Daí não parei, e tô tocando até hoje. Eu gosto de fazer o carnaval, faço a animação é de bambu também, a cabeça é de porunga, tem uns amigos meus que ajudam, um que vai embaixo da Mariona, outro que vai embaixo do Marião, embaixo da vaquinha, embaixo do cavalinho, tudo eles. Tem 12 cavalinhos, duas vacas, e tem o grupo também, que vai todo mundo junto comigo, que é o meu grupo, o bairro Brito, caneco cheio, que chama o grupo, e daí pra frente nós vamos embora. Faz 42 anos que eu faço o carnaval de Torrinha, e não parei mais. Gosto de fazer, gosto de também entrar no meio, brinco com todo mundo, todo mundo me conhece, aqui na cidade de Torrinha, não sai briga, não faz nada, e nós sempre toquemos carnaval sem briga, sem nada. Então a gente ia no mato, catava as varas, que não era de bambu, primeiro era de mamonimia, catava os arames, ia buscar chifre no meio do mato, achar a cabeça do boi, para fazer a vaquinha, para fazer a cabeça dos cavalinhos, era de arame, agora já mudou, agora é de tabuinha. Quando eu vejo a turma brincando com os bonecos, eu adoro, eles pegam as vacas, correm atrás de mim, e vem derrubando eu, e faz aquela anarquia. O carnaval de Torrinha, para mim, é uma alegria, divirto todo mundo, todo mundo gosta, eu quando eu era pequeno, brincava com os cavalinhos, ensinava meus netos, brincava com os cavalinhos, tudo certinho, ele ajuda a segurar, marra, as borrachas, e aí por frente, ainda vão tocando. Essa armação aqui de ferro, foi uma tarada que fez para nós. Daí a mulher do Jacumbi Imperoto, fez a roupa, e eu estou embaixo deles aí, eu, o Fumão, não, o Marcio Maiolo, e eu, aqui está o Sérgio Toretti, está o Dan Santor, está o Nérgio Santor, está o Fini tocando a sanfona, e aí, aquela lá em cima também, eles eram, e aí vinha aí na rua, e aí nós saímos por aí, o Marion era pesado. Quando chegava aí na metade da praça, aí tinha que trocar, que não aguentava mais. Aqui o cavalinho, a vaquinha, o passarinho ali feito de barba do mato, que hoje não existe mais, aquela barba que está no mato ali, não tem mais, acabou o mato. E nós catávamos, eles ainda iam no mato e catavam as mamoninhas, moleque, eu com o Dan Santor, eu ia todo mundo catar, de domingo. Ele não fazia, só de domingo. Ah, o Marion começou com o jacar pequeno, depois foi crescendo, daí o mato falou, vamos fazer de fero, aguenta. Daí fizemos, e saímos para a rua, mas só que não tinha roupa. E fazia na época que catava, pedia nas casas, e ia fazendo. Meu nome é Kátia Abusato, e eu sou artista plástica e artesã aqui de Torrinha, eu sou natural de Torrinha. Então, mais ou menos, há uns 25 anos atrás, eu e mais um grupo de artesãos, nós fizemos uma recriação dos bonecões, que já é uma tradição antiga, aquele Torrinha de mais de 80 anos. Então, eu uso o mesmo material que os antigos usavam, que é o bambu, para fazer a estrutura, e depois esse bambu, ele é empapelado, com camadas de papel craft e jornal. E depois vem a roupa do boneco, que é feito com chita também, que era um material muito usado na roça. Então, de um tempo para cá, nós resolvemos homenagear pessoas de Torrinha, cidadãos torrienses. Então, o primeiro boneco que nós fizemos foi do seu Jacomim Perotto, que era um do grupo que fez os primeiros bonecões lá na década de 30. E de lá para cá, todo ano, eu faço um boneco novo, homenageando uma pessoa aqui da comunidade. E esse trabalho de homenagear as pessoas, ele fortalece a identidade da comunidade com essa manifestação cultural tão importante que é o Carnaval de Rua de Torrinha. Porque as pessoas, por exemplo, elas vendem esse boneco, elas se reconhecem naquilo, porque elas são pessoas da comunidade. É um taxista, um marinho gordo, um farmacêutico, um artesão, o André Calça, tem o Jacomim Perotto. Então, isso foi muito importante quando nós começamos a fazer esse trabalho. Eu acho que o Carnaval de Rua é um aspecto muito rico da nossa cultura, porque ele está na alma das pessoas, todo mundo vem para a rua, as famílias participam desse momento. E isso, sem dúvida nenhuma, ele fortalece a identidade das pessoas com a comunidade. E eu vejo nisso uma riqueza muito grande que a gente tem aqui na nossa cidade. Carnaval é sinônimo de música, dança, alegria e muito mais. É festa que exprime a necessidade humana de fabular, teatralizar, brincar, fugir da realidade e da lida cotidiana. É manifestação popular que expressa e afirma a existência e identidade cultural dos grupos envolvidos. É ocupação da rua, da praça, do espaço público. É experiência do fazer manual, criativo e artístico. É também transmissão de saberes e tradições. Desde 1930, o Carnaval de Torrinha se transforma e reinventa. Atualmente, ele integra a programação turística do município e ganha outras características e proporções. Mas com seus bonecões, boizinhos e blocos de mascarados, continua a narrar seu início, suas raízes, seu percurso desde os bairros rurais, passando pela estação de trem até a Praça da Matriz. Ainda hoje, palco dessa grande festa. Patrimônio cultural e material permanece sendo um espaço de encontro, celebração, criação, tradição e memória coletiva. E deve, por isso, ser valorizado e preservado. E deve, por isso, a ver, 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 por isso, Obrigado.